Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Marra, que é o meu canal. Eu sou o vosso boy, Nick Boy, e tenho uma questão para vocês. Vocês saberão me dizer quem são os 10 jogadores angolanos mais valiosos da atualidade? Bem pessoal, se a resposta for não, sim, não sei, esqueci, tanto faz. Acompanhe o vídeo até o final para descobrir quem são esses 10 jogadores. Porque o valor do mercado de um jogador varia com santo tempo, com santo as suas atuações. Pessoal, antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu gostaria de tocar em alguns pontos importantes. O primeiro é um apelo à sociedade angolana. Eu peço-vos que fiquem em casa, salvando assim milhões de vidas, evitando a propagação deste vírus. Pessoal, lavem as mãos, sigam as instruções do nosso governo. E há alguns anos me foi pedido algo muito sério, que eu fosse para a guerra, para combater em prol da independência nacional. Hoje, em 2020, está a ser pedido, fiquemos em casa, assim, salvando milhões de vidas. O segundo ponto é um pedido. Pessoal, subscrevam o meu canal. Deixem os vossos likes. E o terceiro ponto é que nesta lista não tem nenhum jogador que atua no girabola. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma lista falando dos 10 jogadores mais valiosos do girabola, zap. É só deixar aí nos comentários. E o quarto ponto, pessoal, é o Nicolas Marra. Não sou agente de nome desse jogador de futebol. Apenas sou o seu valor de mercado por intermédio do site alemão Transfers Market. Que é um site dedicado no estudo. Bem, pessoal, não vou estar aqui a fazer publicidade porque não me pagaram. E também, eu não sei nada sobre eles. Bora lá, na nossa décima posição, temos Jauma Campos. Jauma Campos é um dos oito jogadores angolanos que estiveram presente em quatro edições do Cannes. Jauma Campos começou a escrever a sua história ao serviço do Marítimo. Clube que representou durante cinco temporadas. Depois, o jogador angolano seguiu para uma aventura ao Futebol Clube do Porto. A aventura esta que ficou marcada pela conquista da Liga Nacional e a Supertaça. Tudo isto no ano de 2012. Em seguida, Jauma Campos embarcou para a Turquia. Uma aventura que não correu como ele te esperou. Depois, o jogador angolano visitou os vizinhos da Grécia. Onde vestiu a camisola do Spau que conquistou a Taça Nacional por dois vezes. Jauma Campos decidiu voltar para a Turquia. E veste até hoje a camisola do Alainia Sport. Jauma Campos vai evoluindo com seus 32 anos de idade. E está avaliado em 800 mil euros. Pessoal, na nossa nona posição. Temos o jogador que dispensa apresentações. O jogador angolano da moda. Jacinto Dalla. Ou seja, Gelson Dalla. Gelson Dalla é o segundo jogador angolano. Com mais golos numa única edição do Giro a Bola. Tendo apontado 23 golos. Depois de várias temporadas recheadas de golos ao serviço do 1º de agosto. Embarcou para uma aventura ao Sporting Clube de Portugal. Com seu companheiro Ari Papel. Onde foram apresentados oficialmente em janeiro de 2017. As histórias já conhecemos. Gelson Dalla atualmente veste a camisola do Rio Alves por empréstimo. E tem um contrato até 2022 com o Sporting Clube de Portugal. Gelson Dalla já conta com 27 internacionalizações. E 11 golos ao serviço da seleção nacional. Fazendo assim parte dos 11 jogadores com mais golos ao serviço dos palancas negras. Gelson Dalla está avaliado em 1 milhão de euros. O oitavo é o Manuel Cafumana. Manuel Cafumana também conhecido por Xó. É um jogador com apenas 22 anos. Mas que já está no futebol sênior há mais de 4 anos. Manuel Cafumana no último verão assinou ao serviço dos franceses do Lille. Uma transferência em volta dos 1,5 milhão de euros. Veste a camisola do Belenense Sade por empréstimo. Na nossa sétima posição temos o jogador angolano Núrio Fortuna. Núrio Fortuna nasceu em Luanda mas emigrou bastante jovem para Portugal. Onde começou a sua carreira tendo passado pelo Benfica Sporting. E concluiu a sua formação no Sporting de Braga. Desde o verão de 2017 o lateral esquerdo joga nos Belga do Chale Roy. Estigou-se pela seleção angolana durante a qualificação do Cano em 2019. O Tuna está avaliado em 1 milhão e meio de euros. Na sexta posição temos Bruno Gaspar. Bruno Gaspar também estava ali a deu 1 milhão e meio de euros. Teve uma ligação com as águias que durou mais de uma década. Em 2014 foi emprestado ao Vitora de Guimarães. Clube pelo qual acabou depois por assinar em definitivo. Depois de 3 boas temporadas na cidade de Berço. Rumou aos italianos da Florentina. A aventura em Florença não lhe correu propriamente bem. E durou apenas um ano. Tendo voltado a Portugal a título definitivo pela porta do Sporting em junho de 2018. Ao serviço dos Leões ganhou uma taça de Portugal na época de estreia. Mas foi quase sempre segunda opção. Tendo sido emprestado no último verão aos gregos do Olympiacos. Clube pelo qual tem jogado pouco. Numa fase que o jogador angolano vai com 6 a 26 anos. Decidiu no ano passado representar a Angola. Tendo participado no Cannes 2019. Na 5ª posição temos o último jogador avaliado em 1 milhão e meio de euros. Jonay Ramalho. Atualmente joga no Girona Futebol Clube como defesa central e lateral esquerdo. Ramalho é filho de um pai angolano e mãe espanhola. Tendo feito a sua formação como jogador de futebol profissional ao serviço do Atlético Bilbao. Ramalho chegou a ser internacional nas categorias mais baixas da seleção espanhola. Ele era o capitão da equipe nacional que foi vice-campeã do Campeonato Europeu Sub-17 em 2010. Foi igualmente campeão do Euro Sub-19 em 2011. Ramalho esteve na pré-convocadora para representar a seleção angolana de futebol no Cannes 2019. Um fato interessante sobre esse jogador angolano é que ele quebrou o tabu centenário do clube basco, o Atlético Bilbao, que após 113 anos da história, o clube meteu em campo um jogador da raça negra. Felizmente não ficou por aí. Na quarta posição temos um jogador angolano avaliado em 2,5 milhões de euros, Jeremy Bellah. Jeremy Bellah é um atacante que representa os ingleses do Birmingham City. Já defendeu o Lens, o Dijon e mais recente o Albacete. Tal como o Jhonny Ramalho, ele também foi convocado para representar a seleção nacional de Angola no Cannes 2019. O mesmo foi retirado da convocatória final pelos mesmos motivos. Segundo a FAF, na terceira posição temos um jogador que juntou-se recentemente ao clube dos jogadores angolanos casados, Pastos Kisang. Pastos começou a jogar futebol a nível profissional, serviço do Petro de Luanda, clube pelo qual venceu duas taças e uma supertaça de Angola. As boas exibições no emblema da capital levaram-me ao Cannes 2013, uma transferência para os russos do Rostov. Na Rússia estabeleceu-se como titular indiscutível e venceu uma taça logo na época de estreia em 2013. As boas campanhas não passaram despercebidas aos italianos da Lazio, que o contrataram no verão de 2016 por 5 milhões de euros. Em Roma, não tem sido um titular indiscutível, mas não há treinador que abdique-o de ter no plantel. Em 2019, ajudou a ser equipa a conquistar a taça da Itália, mandou de início na vitória sobre a Atalanta na final. E um mês depois esteve no Cannes ao serviço dos palancas negras. Pastos Kisanga está avaliado em 4 milhões de euros. Em 2ª posição temos o jogador angolano Wilson Eduardo. Wilson Eduardo, enquanto jogador na categoria base, representou Porto e Sporting. No Sporting, foi 5 vezes campeão nacional nas camadas jovens. Em 2013, integrou finalmente a equipe principal às ordens de Leonardo Jardim. Mas foi perdendo espaço e na época seguinte foi emprestado. Desde 2015, é jogador do Sporting de Braga, onde já leva 50 golos em 150 jogos. Depois de 61 internacionalizações pelas seleções jovens portuguesas, Wilson Eduardo decidiu representar a Angola no final de 2018, tendo marcado o golo que apurou as palancas negras para o Cannes em 2019. E o mesmo participou neste Cannes e já contabiliza 6 jogos e 2 golos pela seleção nacional. Wilson Eduardo está avaliado em 5 milhões de euros. Na 1ª posição temos um jogador que não é da cidade, mas sim da Mata, Clinton Mata. Clinton Mata, filho de um angolano e uma congolesa. Mata nasceu em Verviã, na Bélgica, nesse país que tem feito a sua carreira. No verão de 2014, transferiu-se para o Charles Roy e jogou pela primeira vez no patamar maior do futebol belga. Foi nessa altura que este lateral direito se estreou pela seleção angolana em jogos de qualificação para o Cannes 2015. Clinton Mata é titular indiscutível no Bruges, mas não joga pela seleção desde junho de 2016, quando somou a 8ª internacionalização. Embora tivesse sido pré-convocado para o Cannes, assim como Jonas Ramalho e Jeremy Bellat, Clinton Mata foi retirado dessa vez por conta de uma lesão. No ano passado, o lateral angolano viu seu golo a ser eleito como o melhor golo do campeonato. É com este golo que terminamos o nosso vídeo. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto